Vamos mostrar agora para vocês a seguinte experiência, que será um resistor alimentando o LED. Em seguida, vamos fazer o LED ficando agora recebendo a tensão de 12V, correto? Será que ele vai queimar ou não? Então vejamos o seguinte, aqui nesse momento, temos uma bateria aqui de 12V, como vocês estão vendo, positivo e negativo, e o positivo alimenta aqui esse resistor. Esse resistor é o resistor de 1K, que corresponde às cores marrom, preto e vermelho, que são mil ohms. Nesse momento aqui, o resistor está com a tensão recebendo 12V nesse ponto, e do outro lado, como ele não tem a carga, que não está ligada à carga, ele também vai ter quanto? 12V. Porque o resistor só começa a trabalhar quando está com o circuito fechado, ou seja, ele só se opõe à passagem da corrente em um circuito fechado. Como o circuito está aberto, certo? Então ele não está se opondo, não está provocando queda de tensão. Quando a gente fechar, vou mostrar aqui a vocês, olha, agora o resistor está recebendo aqui 12V, e dando uma queda aqui para mais ou menos 1,8, 1,9V. A experiência é a seguinte, vamos abrir novamente o circuito, veja, e vou colocar o diodo LED antes do resistor. Vamos colocar aqui agora, veja. Certo? E aí, o que é que vocês acham? Acham que vai queimar o resistor LED, porque ele vai receber 12V? LED recebendo agora 12V. O que é que vocês acham que vai acontecer? Vamos ver, ele acende normal, confere, mas aqui tem 12V da bateria. Mas por que ele não queima? Porque tem 12V, mas conta-se, o projeto é o circuito, tem 12V, mas o resistor está provocando uma DDP entre o terra e o LED. Vejam um momento as tensões que vão se apresentar nas próximas medidas. Vejam, agora com o multímetro, vamos colocar aqui em 20V DC. Vou colocar aqui a ponteira preta na terra. Vejam, a vermelha aqui no LED, não está chegando a tensão, está chegando a 11,82. E do outro lado, temos quanto? Olha, 9,92. Aqui quanto? 11,82. Aqui tem a tensão positiva de 9, está vendo? Então, o que é que significa isso? Temos 11,8 aqui, 9,9. O resistor, a DDP no resistor, olha, é de 9,92. Então, no LED, existe uma DDP de apenas quantos volts? 1,9. Por isso que ele não queima, correto pessoal? Então, a posição aqui é um circuito série. Ele pode receber 12V, desde que o resistor vá para a terra. Então, por isso podemos inverter aqui a situação, vou tirar novamente, vou colocar agora, olha, de volta aqui, o resistor como primeiro. E novamente, vou fechar com a terra aqui para vocês verem. Então, aqui, olha, então, no circuito série, a corrente é a mesma e o resistor agora, olha, novamente, ele provocando a DDP 9,9. E o LED continua recebendo a sua tensão, a sua tensão, olha, de 1,9, correto? Então, tanto faz, o resistor vir primeiro e fechar o circuito com o LED, ou vocês colocarem o LED primeiro, certo? E o resistor depois. A corrente é a mesma e o funcionamento do circuito funciona do mesmo jeito. Muitos alunos pensam que isso vai provocar a queima do LED, ou de outro componente, uma lâmpada, ou qualquer outra coisa. Mas, é sempre a mesma coisa. Correto? Obrigado.